Ainda dá tempo pra gente falar de televisão, afinal de contas, estamos agora na saideira do Febito. E aí, o que você vai contar? Olha, trouxe duas saideiras, então eu vou contar bem rapidão, assim. A primeira, vocês sabem que o sétimo guardião não decolou em audiência mesmo, né? Mesmo com a treta do José Loreto, da Marina Rui Barbosa, agora o Agnaldo Silva resolveu tomar uma atitude extrema. Vai transformar sua novela em A Próxima Vítima. Lembra daquela novela de 95? Sim. Vai ter um serial killer à solta aí em Serro Azul, que é a cidade da novela, e esse serial killer vai sair matando os guardiões. Há quem ache que o serial killer é um pretexto pra matar algum ator que dê trabalho de novo. Caso do José Loreto... É bom ter um serial killer nativa, vai matando, entendeu? Vai dar trabalho? Já mata, já tira da trama. A primeira vítima é o personagem do Milan Cortazzo, o delegado que usa calcinha, mas os outros guardiões estão na mira. Pra você que tá achando que o José Loreto vai morrer, não vai, gente. Mas eu vou te dar um spoiler. No último capítulo de O Sétimo Guardião, ou o José Loreto, ou o Bruno Galeaço morrem. O Agnaldo Silva só vai revelar isso no dia da exibição. Calma, no último episódio, um dos dois vai morrer. Um dos dois morre. O Agnaldo Silva resolveu criar o mistério em cima disso. E aí, o serial killer agora está solto e é mais uma tentativa de levantar a audiência de uma novela que tá complicada, né? Pra você que não lembra, o Agnaldo Silva escreveu Rock Santero e tinha lá o mistério do lobisomem. E a Indomada tinha o mistério do cadeirudo. Ele sempre faz alguns mistérios, assim, em suas novelas pra ver se tá rolando, quando não tá rolando bem a audiência e pra tentar achar quem é o personagem misterioso. Então não é um argumento exatamente novo. E lembrando que Agnaldo Silva esteve envolvido na morte de Odete Reutemann, porque ele também era um dos autores de Vale Tudo. E a outra saideira é, vocês viram o BBB ontem, gente? Sim. Pelo amor do guarda, o BBB vai tirar do público o direito de eliminar uma pessoa, porque vai ter um paredão quádruplo com três eliminados. Dois eliminados pelo público e um eliminado pela casa. Sério, Fifi? Pois é, vão quatro pessoas pro paredão. Mas é porque tá indo ruim e aí querem acabar logo? Pois é, eu acho que estão tentando fazer um balanceio ali, estão tentando chocar as pessoas com isso. Não, mas peraí, não eram dois salvos pelo público e dos dois... São quatro pessoas indicadas ao paredão. Saem duas pessoas e os dois salvos pelo público, os dois que tiverem menos voto pra sair ou mais voto pra ficar, eles vão ter o futuro decidido pela casa. A casa vai decidir qual dos dois elimina numa votação aberta. Vamos ficar bem curiosos por esse paredão de terça-feira, sim, senhor. Eu não vou perguntar o palpite do Vinícius, deixou ele pensar no final de semana. Na segunda, ele desiste pra ele não pagar o mico de dar o prêmio pra Isabela de novo quando a menina foi eliminada, né? O bigode fica assim. É isso.